E então, amigalhaços, como é que é? Tudo bem por aí? Eu espero sim, espero que estejam todos melhores do que eu. Estou durido ainda, tenho aí as nódulas negras a aparecer, tenho aqui, tenho na perna, já publiquei agora uma fotografia no Facebook, a perna que está preta, o quase preto está roxo e mais de menos ia deve aparecer com mais hematomas. Mas está tudo em ordem. Aquilo que eu fiz hoje, eu não filmei nada, mas fui à clínica Santo António marcar uma ecografia, vou lá no dia 16 de Março, portanto para ver ecografia ao ombro e partes moles, para ver como é que está. Estive a ver fisioterapia, fui a Santa Maria da Feira, fui a uma clínica, mas não trabalho com o Sistema Nacional de Saúde, tive de ir a outro sítio, que me disseram, o tempo de espera é de 2 meses e ou bolas. Em princípio, devo de ir fazer isto aos bombeiros voluntários de Desmoris, ou por trás dos bombeiros voluntários de Desmoris, existe lá uma clínica, vou já tentar ligar com a senhora, com a doutora, mas ela ainda não respondeu. E vou tentar novamente mais tarde. E da parte da tarde, já falei com o Sr. Barros, o Sr. Barros foi a pessoa responsável que ficou com a minha moto no Motoclube 27, ao qual eu agradeço imenso. E vou tentar ver se, por volta das 2, 2 e pouco da tarde, consigo chamar o reboque para enviar para a Arley Davidson. Sim, porque é que ele vai para a Arley Davidson, não há cá histórias. Vai ser feito tudo, tintim, por tintim, sem falhar absolutamente nada. Até o cartão da máquina de filmar. Perdi uma sapatilha, mas já a encontrei. Menos mal, mas perdi um casaco. O casaco vai constar no seguro. Capacete, óculos, por aí fora, vai tudo constar no seguro. Não vou deixar escapar absolutamente nada. E em relação aos tratamentos físicos, eu não vou descurar nada. Vou fazer tudo certinho, direitinho, porque assim, já o manelo animal... Animal, um forte abraço para ti, animal, disse, e ele é terapeuta, assim como eu. Sabemos que há mazelos que vão aparecendo depois com os anos. Portanto, convém não desmazelar e tipo, ah, já não está a doer, está bom, siga para a frente. Não, façam os exames todos que estiverem a fazer, ok? Vocês têm o direito de os fazerem. Custa, é chato, dá trabalho, implica terceiros, porque precisamos que nos levem aqui, ali ou lá, porque não conseguimos conduzir, não temos capacidade. O outsider, neste momento, já consegue mexer um bocado melhor o braço. Não consigo levantar muito, mas dá para pousar o cotovelo no descanso dos braços, do braço, no carro, e dá para meter mudanças e por aí fora. Mas deixar-me ir ao chão, ou deixar-me ir ao chão não, dobrar-me, esticar o braço para ir apanhar coisas, é para esquecer, é um esticão que nem é bom. E pronto, meus caros amigos, assim que eu tiver mais notícias, a seguir, elas rolam, ok? Até já! Agradecem-me só baixar aqui a música e prestar atenção à estrada. A parte da frente tem espaço suficiente e atrás não vem ninguém. O que é que eu queria dizer? Há coisas do caraças. O outsider sempre foi uma pessoa generosa. Eu sou uma pessoa egoísta, mas também sou generoso. E quando andava nas minhas arrumações de ontem, hoje é dia 26, é quarta-feira. Ontem estive a fazer as arrumações, que é o vídeo que vocês viram hoje, dia 26, e encontrei lá uma situação, encontrei uma situação e eu pensei logo numa pessoa, tipo, eu vou ter que oferecer isto. Não há lelão, não há nada, vou ter que oferecer. E então fui agora aos chineses, fui comprar um daqueles envelopes almofadados e é para uma pessoa. Tinha que ser uma pessoa específica, porque é um elemento específico, é um objeto específico para pessoas específicas. E entretanto disse, olha, outsider, pelo sim pelo não, vê-lo o valor monetário da coisa. E aquilo ronda aos 500 euros. E eu tive aquilo de borla. Eu tive aquilo de borla. Foi uma oferta e... E foi de borla. E sempre me disseram, nunca cobres nada que recebas gratuitamente. Ok? E eu não quero nada em troca. Vai ser uma surpresa do caralhão. Não há outra forma de dizer isto. Vai ser uma surpresa do caralhão. Para quem? Eu não vos vou dizer. Eu vou mandar isto em Correio Azul, ainda hoje, dia 26, vou mandar isto em Correio Azul, porque quero que a pessoa utilize este objeto no próximo fim de semana. Sexta e sábado. De preferência no sábado. Porque em geral ao sábado há mais trabalho e tal. Não interessa. Já estou a dar demasiadas pistas. Ok? Mas só para dizer que eu tanto tenho de egoísta, como tenho de bondade, de bondoso. Há coisas que eu gosto de dar apenas porque gosto de dar. Gosto de sentir que a pessoa que recebe algo meu se sente feliz, se sente satisfeita e se sente contente. E não há nada. Não há preço nenhum. Não há dinheiro nenhum que pague esse tipo de satisfação. E não há dinheiro nenhum que pague esse tipo de satisfação. E não há dinheiro nenhum que pague esse tipo de satisfação. E não há dinheiro nenhum que pague esse tipo de satisfação. E não há dinheiro nenhum que pague esse tipo de satisfação. E não há dinheiro nenhum que pague esse tipo de satisfação. E pronto amigos, é isto Lá foi a motinha para Para arranjar Para Arley Davidson Foi para o doutor Uma malta costuma dizer Vai levar tudo que são peças originais Por aí fora O perito há de ir A Arley Davidson Já me disseram que A coisa pode demorar entre um mês e meio A dois meses Até as coisas ficarem resolvidas Em primeiro lugar Tenho que tratar da minha saúde Do meu braço Neste caso do meu ombro Já tenho novas pisaduras A aparecerem Mas são apenas pisaduras O corpo está dolorido ainda Vai continuar dolorido por alguns dias Estou a tomar medicação Estou a colocar gel Ou geis Para as costas, para a cervical Para os braços Por causa dos inchaços Nóbulas negras Estou a tratar da saúde Mas estou triste Estou triste Porque Como estou Digamos que Entre aspas De férias Podia usufruir mais da mota E E não vai acontecer Paciência São coisas que acontecem E é por isso que se chama De acidentes E foi o que aconteceu Foi um acidente Eu não sei se a pessoa em causa Estava Ao telemóvel Ou não Eu tenho A sensação que sim Estava a mexer No telemóvel Uma coisa é certa A pessoa que me bateu Estava Completamente distraída Daquilo que estava a fazer E é só Tá Quero agradecer Ao Barros Ao Sr. Barros Do Motoclube KPM Km Km 27 Km 27 O facto de ter guardado E ter tratado da moto Ele meter um guarda-sol Até em cima Para não apanhar chuva Foi realmente fantástico E foi incansável Ó Barros Se vires este vídeo Ou se alguém conhece O Barros Do Km 27 Diga para ele ver este vídeo Porque O Aldissar Agradece-lhe Bastante Tá bem Malta Vamos ficar por aqui Eu estou assim Um bocadito Embaixo Perdão E é só Tá bem Amanhã Amanhã Eu tenho exames Para fazer Vou fazer um exame A glicose Vou ter que estar Duas horas Deitado Tenho que tomar Uma coisa Boa açucarada Pelos vistos Para ver se tenho Problemas de diabetes Mas isso é para Outra situação É para Algo futuro Algo que eu ainda Não comentei nos vídeos É algo que eu quero fazer Mas isso São outros 500 São outras histórias Tá bem Beijinho Para todas as meninas Que assistem o meu vídeo Ok E um abraço Ah foda-se Não está doido Um abraço De coração Para todos os homens Que veem estes vídeos Ok Malta Tchau E até amanhã Tchau 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 Tchau